Pessoal, a polícia começa a desvendar o mistério do corpo encontrado enterrado no quintal de uma casa em Guapó. Duas pessoas suspeitas de matar para roubar a vítima já foram identificadas. Uma delas é menor de idade, logo foi apreendido. A outra, maior de idade, foi preso e numa situação, digamos, bem diferente. Eu vou te contar certinho. Porque eu estou acompanhando essa investigação de perto. Porque algo me diz que mais pessoas estão envolvidas nesse latrocínio covarde. Os caras foram fazer festa na casa de quem eles mataram. Reportagem na tela do Cidade, põe! O corpo encontrado nos fundos de uma casa em Guapó foi identificado pela polícia. A vítima é Ronei Marques dos Santos. A polícia também já conseguiu prender Alessandro Vieira da Silva e apreender um menor. Suspeitos do crime. Nossa equipe de reportagem veio até Guapó, mais ou menos 40 quilômetros de Goiânia, para contar esta triste história. Nesta casa, morava o Ronei Marques, de 42 anos. Ele morava sozinho. Coisa de mais ou menos três semanas, ele conheceu o Alessandro, de 19 anos. E também um menor de idade. Eles iniciaram ali uma amizade. Saíam para tomar cerveja juntos. Daí, com os dias, eles vieram aqui, ó, para conversar, beber, aqui na casa do Ronei. E foi aí que o Ronei estava assinando a sua sentença de morte. Mal sabia ele que estava trazendo para casa os algozes, os assassinos que iriam tirar a vida dele. O Alessandro e o menor, viram que o Ronei, solteiro, 42 anos, trabalhava, tinha suas coisinhas. Viram que ele tinha ali joias, ele gostava de perfumes, tinha celular do bom, do caro, digamos assim. E ali, eles no olho grande decidiram que matariam o Ronei para tomar as coisas dele. E daí eles deram início ao planejamento do crime. Começaram a combinar passo a passo o que iriam fazer. Foi aí que eles decidiram que iam matar o Ronei envenenado. Eles se interessaram por alguns objetos de valores. Foi então, quando eles tramaram o latrocínio, né, eles tiveram um plano de embebedar um pano com veneno, achando que ao colocar na boca da vítima ela ia desmaiar. Só que isso não deu certo. E a vítima reagiu, foi o momento que o menor, ele esfaqueou a vítima. E depois que a vítima caiu ao chão, o maior pegou um pedaço de madeira lá e matou a vítima, finalizando o crime. Segundo o depoimento inicial dos suspeitos, isso teria sido na quarta-feira agora. Eles, sem saber o que fazer, terminam o latrocínio. Pegam as coisas de valor aqui da casa, joias, perfume, celular, pegam dinheiro da casa da vítima e, ó, dão no pé. Só que aí o plano ainda não estava concluído. Tinha uma pessoa morta dentro da casa. Eles ocultaram o cadáver no quintal da vítima, cavaram uma cava rasa lá, cova rasa e colocaram lá. E depois, com parte do dinheiro que eles subtraíram da vítima e dos pertences que eles venderam, eles fizeram festa de quinta até domingo. Isso chamou a atenção dos vizinhos, porque não tinha isso, essas festas malucas e coisiradas e tal. E o dono da casa não estava por aqui, pelo jeito. Foi aí que a polícia foi acionada. Quando a polícia chegou até esta casa, o menor estava aqui, como se a casa fosse dele. Na conversa com a polícia, ele entregou a fita. Matou pra roubar. E entregou também que ele tinha um comparsa. Alessandro. E entregou também o endereço de Alessandro. Durante a diligência pra prender o colto maior, ele fugiu, tem que prender o fuga, subiu no telhado, mesmo assim foi capturado. E foram encontrados pertences da vítima, tanto na casa do maior como na casa do menor. Os dois foram encaminhados para a central de flagrantes, lá em Trindade, que atende toda essa região. Existe a desconfiança de que tenha mais gente envolvida no crime. As pessoas que frequentaram a residência no fim de semana, demonstravam que iriam ficar na casa de vez. Talvez por pensar que ninguém daria falta de Ronei. Pela movimentação no lugar, a vítima pode não ter sido morta na quarta, como disseram os suspeitos no primeiro depoimento. Eu creio que ele foi morto na sexta-noite, pelos barulhos na sexta, umas 12 horas da noite. E três horas da manhã, teve uma correria na rua. A investigação segue para apurar detalhes e quem mais possa estar envolvido neste crime covarde. A gente, até sexta-feira, está concluindo o inquérito. Estamos empreendendo forças e diligências para dar a resposta o mais rápido possível e encaminhar ao Poder Judiciário.